Legendas por TIAGO ANDERSON 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 O que foi isso? Eita Bricky Oi O que foi isso? Tá bem? Ah, não sei Eu tô com fome É fome, você quer comida? É, eu tô com fome Tô morrendo de fome Quero muita carne Carne Ah A comida Eu não tô com fome Eu não tô com fome Tá, é Mas O que eu tava falando mesmo? Tá, é A gente tem que ir lá pro barco Lá pra ver se tem alguma coisa lá A gente tem que achar alguma coisa aqui Nos filmes tinha Nos filmes tinha Tinha É Tinha Tinha Nos filmes tinha num barco Tinha diamante Ouro Um montão de coisa neles Mas eu não sei se aqui tem Pode ser que tenha É É bizarro Eu não sei A gente tem que dar um jeito de ir pra lá Eita Sei lá Tá tudo bem com você, Bricky? Você tá meio estranho, cara É porque Essa água aqui é água doce, ó É porque ali é água salgada Aqui é água doce Eu tava com muita sede Tá Tá, enfim Vocês tem um machado aí pra mim emprestar? Eu não Acho que a Ju tem Eu não tenho não Meu quebrou Ai, que bosta Nossa Vou pegar com a mão A gente vai ter que fazer um Ah, não Aqui, ó Eu tenho aqui, ó Aqui, ó Vamos fazer uns botes pra gente conseguir ir até aquela embarcação ali naufragada Pra gente pegar alguns itens que podem estar lá Olha, tem um buraco aqui É uma explosão Será que a gente entra nesse buraco? Que buraco? Não entra Tem um baú aqui dentro Outro baú? Olha aqui Outro baú Eu tô falando, essa ilha tá cheia de... De coisa espalhada Nossa, tem barcos aqui já Mas tem dois barcos só A gente tá em três Tem dois só? A gente vai ter que fazer mais um Caraca Ô, periquito Você não tá achando que isso é um bicho com incidência, não? Então, primeiro a gente achou a espada, as coisas E agora achou o barco e... Cara, alguma coisa vai acontecer Não é à toa que tá preparando a gente pra isso E se você pegou a espada, você que vai ter que combater Eu tô saindo de perto, hein E quando no livro disse que tinha mobs por aqui? Eu acho que era aqueles bichos que apareceu Deve ter coisa pior até Meu Deus do céu, onde é que eu vim parar? Olha aqui, o tanto de osso que tem aqui Até a Ju pegou Comida, comida Quem tem comida? Comida, comida Eu tenho, eu tenho Mas tá acabando a comida, a gente tem que... A gente tem que racionalizar a comida Conseguir alguma coisa É A gente tem que fazer alguma coisa pra conseguir comida Pra conseguir as coisas pra gente sobreviver É Tá, mas vamos pensar agora em fazer as embarcações Pra gente ir pra lá Ó, um barco já temos Eu vou precisar... Eu vou fazer aqui outra mesa de trabalho Beleza Faz aí Nossa, que barco bonito esse Ui Eita, o barco tá indo embora Ah, a correnteza tá levando o barco embora Ai, meu Deus Agora aqui tem só dois de novo Vai, vai Nossa, tá chovendo Tá, o que você queria falar, Ju? Vem cá Ai, caraca, tá chovendo demais Eu tô ficando com medo dele Nossa senhora Ele tá meio estranho, né? Eita preuva Uhum Ah lá Nossa Ele tá fazendo... Será que ele vai virar um zumbi igual aqueles outros? Será? Que da hora A gente vai ter que prender ele pra ver Eu me sinto muito bem Vamos ter que dar um jeito de prender ele Caraca Eu tenho uma ideia O que vocês estão falando aí? Vamos embora logo Acabou a chuva já Cara, é muito bonita É, é Olha que legal isso daqui Entra aqui dentro pra você ver Pra quê? Eu não Nossa, olha lá É, pra ver o negócio do sol, é É pra proteger do sol Porque daí tá... Aí, pronto O que vocês estão fazendo comigo? Você tá muito estranho Eu que te pergunto O que que tá acontecendo com você? Eu não fiz nada Você tá estranho Você tá... Você tá virando um zumbi por acaso? É... Não sei, cara Eu não faço a menor ideia Eu só sei que eu fui mordido no meu braço Ó Machucado E isso é perigoso O machucado tá verde O que que foi? Ah, não, não, não Não é possível isso Ele tá infeccionado já Ele vai virar um zumbi Vai ter que matar ele Ai, ai Ele tá me batendo A gente vai ter que achar alguma coisa A gente vai ter que achar alguma coisa É, tá aparecendo um cachorro E agora, e agora, e agora Ó, mentira daqui, gente Por que a gente vai ter que deixar você por um tempo aqui? Não, periquito Você vai ter que ficar por um tempo aqui A gente vai te salvar A gente vai te ajudar Não, a gente acha a cura, periquito Não me deixa aqui, por favor Mas não tem como confiar num zumbi Isso só vai piorar a situação se ficar aqui Confia em mim Confia em mim Confia em mim Sou eu agora Não é o bicho que tá falando Sou eu, confia em mim Mas e se você virar o bicho do nada? Eu não vou virar Não vou virar O machucado ainda tá bem pequeno Vai demorar pra se alastrar no meu corpo Só que Qualquer coisa Se a gente observar que você tá Vocês me prendem Vocês me prendem Tá bom Eu não tenho que prender de você Tá, tá, tá Mas agora A gente vai ter que ir pra outra ilha Beleza Mas só tem um barco Não Aqui tem um barco Tem três barcos Vambora Aqui Outro tá lá Eu vou nadando aqui até pegar o outro Tá Toma cuidado Toma cuidado, gente A correnteza pode levar vocês pra um lado totalmente diferente Tá Ai, vira Vira Cheguei Toma chegando Toma cuidado pra não bater aqui e quebrar o barco, hein Cheguei Ai A correnteza tá levando o meu barco Nossa Não é bom a gente parar aqui nesse barco Vamos pra outra ilha Ah, eu já parei Tá Gente, vem aqui embaixo Meu barco quebrou Eu falei pra tomar cuidado O que que tem aí? Eu achei um disco de música Nada mais Gente, eu achei outro baú Eu não sei o que que é isso Ah É pedra vermelha Vou ver se eu acho mais alguma coisa Não dá Eu não consigo nadar direito Fica com isso O que que vocês achou? Eu só achei um disco de música Nada útil Ah A gente vai ter que ir pra outra ilha Olha os barcos Onde eles estão já Ah Ju, eu tô com medo dele Eu não sei se pode confiar nele Eu não sei Eu só sei que eu tenho duas pérolas de diamante aqui Encontrou mais alguma coisa? Não, só o CD Nada mais Ah Vamos pra aquela ilha pra ver se tem alguma coisa lá Tá, eu vou atrás Eu vou atrás do meu barco Eu vou atrás do meu barco Ah Beleza Caraca, tem Ah, o nosso barco Nosso bote tá lá Beleza Ah Consegui Pera Vamos ver se eu consigo empurrar o seu barco Eu roubou o meu Tô chegando aqui Quebrou Aí, cheguei, pronto Eu bati muito forte Chegamos Nossa, muito mais Essa ilha Tem um barco ali Tem um barco Tem um barco atracado aqui Aonde? Tem cama Tem uma cama Tem algumas coisas aqui Nossa, tem um barco aqui Se eu subir A gente pode morar aqui, gente Verdade A gente pode morar aqui Tem um baú aqui Eu subi aqui nele Tem um baú aqui com outro disco de música Mas por que que tem vários discos de música? Não faço ideia O que? Ai Tem um livro aqui Um livro? O que que tá escrito nesse livro? Deixa eu ver Ah, não tem nada escrito nesse livro Olha, eu achei Eu achei Netherwort E Iron Nugget Ó Iron Nugget e Netherwort Olha, aqui tem uma galinha Dá pra gente Dá pra gente A gente tem que achar outra galinha Pra procriar Aqui Tem duas, tem duas A gente tem que procriar essas galinhas aqui Ela botou um ovo Olha Um ovo Vou tentar achar Eu vou tentar chocar esse ovo Que eu gosto de galinha Deixa eu chocar ele aqui Boa Consegui uma semente Preciso de mais uma Espera Espera Nossa, esse cara é muito maluco Cara Eu tô tentando chocar o ovo aqui Ah, eu tenho que achar Olha, achei ferro Achei ferro Ferro? Aonde? Aqui Caraca, como é que você sabe que isso é ferro? Ué, porque meu pai era minerador Ah, que legal, cara Mas então, a gente vai ter que ficar nessa ilha agora Ou fazer alguma passagem que seja fácil pra ir pra outra ilha Caso aconteça alguma coisa aqui Sim, olha só, eu tô com duas sementes aqui Eu acho que vai dar pra gente procurar essas galinhas, vai Ah, beleza Agora vem cá, cadê a outra, cadê a outra? Cadê a outra, periquito? Aqui, 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 ó Aqui, ó, nas minhas costas Não, aqui, aqui, aqui Ah, tá aí, tá aí Vem cá, vem cá, vem cá Vem, segue a semente Galinha, uma semente Vai, totó Vai, totó Isso, vai levando ela Toma, vai, vai, vai Conseguimos Que bonitinho, nasceu uma galinha Agora, agora a gente já Ah, tá ficando de noite Tá ficando de noite Tá ficando de noite, vamos dormir aqui E... Ajo, tá dormindo Ela deve tá cansada Ai, caraca Por onde você entrou aqui, periquito? Aqui, ó Beleza Bom Vamos dormir, periquito Porque é o que a gente faz de melhor hoje Agora, pelo menos, a gente tem um abrigo bom, né? Aham Vou dormir aqui Ah, eu vou dormir por aqui Boa noite, gente Vou ficar sentado aqui Qualquer coisa vocês me chamam Tá, boa noite Boa noite Boa noite Legenda Adriana Zanotto